Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Já deram no reco-reco Bateram na boca do seu abogô Quero cuidado com a minha viola É com ela que eu canto para o meu amor Cuidado, cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Já sacudiram o chocalho Fizeram um barulho que eu vou te contar Até o surdo que não escutava Ouvindo a zoada se pôs a gritar Cuidado, cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Já disse ao dono da casa Se a pancadaria for continuar Eu vou embora com a minha viola Cantar meu partido em outro lugar Cuidado, cuidado Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Cuidado com a minha viola Cuidado com a minha viola Estão batendo no pandeiro Vê como a curiga chora Cuidado com a minha viola